Quer ver cair castelo? 10-10 Tempo de espera estimado Checando Por que eu falei que ia cair castelo? Eu vou Puxar a próxima E-N-Z-T Olha o nome do cara lá E-N-Z-T Não é cara não parceiro É mulher Maria é o nome do cara Tem um cara no Bombe A já Olha Põe o ato limpo Toma a granada Ah não Ah não Nossa que pinada que eu dei nele Eita porra Que pinada Toma a granada Oh parceiro Nossa eu dei uma pinada aqui Toma essa granada aí Jesus Cara é burro Ele tá com o C4 Drop o C4 na planta Era você que tá no C4 parceiro? Não Não Eu peguei o C4 do chão Eu peguei o C4 do chão Ah não é que bom Cara ruim cara Nossa é 1080p é estranho o jogo Que bagulho A arma fica gigante Os ícones Os outros coisas Fica tudo pequenininho Toma essa granada aí O cara não viu Cara não jorava Boa David O cara vindo nas costas 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 Eu vi Tem um cara vindo nas costas Meu Deus Ele não ouviu Ele não ouviu O cara Ele O cara que pô Bora bora Ah meu Deus O cara tá de Royal Mano Para com isso Aí daí Depois que a gente apela Mano Os caras falam Ai ficou pulando Ficou pulando Vai tomar M4 soberana Né Não Você viu Os caras chorando Pro M4 soberana M4 soberana Normal Eu acho Sei lá Eu não sei Pra mim ela não vale 100% não Nunca vi isso Mas a Royal A Sakura Essa porra aí Tudo vale 100% né Cara aí Porra velho Nós tá com um a menos Também É Tamo Eu vou me satiar Ok Não tem mais Pode plantar Põe aí Põe aí Põe aí Ah o cara tá no meio Ah meu Deus Do céu Vai tomar no meio Do boga O que é boga Bala tua Bala tua Bala tua Bala tua tua Bala tua tua Bala tua tua Vai se ver Mano se Olha isso Mano Olha isso 5 barra 1 Você joga muito David Pô Ô Luiz Mata os caras Aí tio Eu sei que você tá zoando Mata aí Quer ver 3, 2, 1 Duvido se eu matar alguém Me ajuda aqui David Quantos tem aí na praça Três Só três Cara Devei bastante tiro ali O cara aqui Que pinada cara Eu não pinei não cara Dei teco só Acertei todos os tiros nele What Não O cara deu uma pinada linda em mim Ah tá É horrível Mas tipo Eu achei que eu pinei no cara também Porque ela acertando Tinha na cabeça dele Não tava matando Bem sucedida Aqui é a blacklist Ah Os caras tá com 5 agora Mano Fudeu Ah Eu tomei erro de cliente Mano Meu Deus Cara Eu tomei erro de cliente Não cara Não Não Porra Tudo mundo tomou erro Tudo mundo tomou erro Só ficou eu na sala Caralho Porra Cara Tudo mundo tomou erro Já ficou eu na sala Não cara Olha isso Erro de cliente Código vítima Entra logo Ah Acusagem Ah mano O pai Tá de zoeira Olha isso Caiu tudo Entra logo Cara Pelo amor de Deus Espera 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 Eu Eu to entrando Oh mano Vai tomar no cu Caiu tudo O elo O bagulho Meu Deus do céu Saco Pronto Já entrei Tô nem nasceu vivo Ah Nasci morto Tem um aí Tem um aí Dois Dois Três 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 Tem três Não mano Mas caiu tudo o elo Mancada isso Caiu tudo o elo David É agora mano Não Se nós vencer isso aqui Não Se nós vencer isso aqui E não voltar o que tinha O que eu tinha colocado lá O que eu tinha de elo lá O bagulho vai ficar louco Não quero nem saber Porra Eu tava 5 barra 1 Um tio 5 Não 6 né 6 barra 1 Vai tomar no cu Essa merda Inventa de cair Dá erro Um cara Toma aí Filho da puta 80 80 base nossa 80 base nossa Eita cuzão Nem vi o cara aqui Base nossa Cuidado Cuidado Ah mano Ah tu matou Tu matou Tu matou Tá no ar Tá no ar Tá no ar Ah ele tá de no avião Tô sem HP Precisamos ganhar assim Uh Imagina o acerto Duvida que eu acerto Não 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 Mas olha aí Faz isso não Eu acerto Não duvida não Bom dia Não vou acertar Fica ouvindo Tá mano vai Tá próximo Tá com vida 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 Porra David Porra David Porra David Não Boa caralho Nós vai vencer Nós vai vencer Descarregou O cara gastou as 40 balas Que tinha É 40 não é 60 né Pega as 60 balas Tio Cê é louco Tem cara aqui Tem cara aqui Já tá de RPK Já tá de RPK Isso mesmo Doido Morre aí Filha da puta Parece que tá limpo Pra plantar o ar Pode plantar O cara tá de RPK Tô chegando Tô chegando Cheguei A granada Que cor Toma granada O cara tá na torre Deixa o cara vir Deixa o cara vir Deixa ele vir Costa sua Costa sua Nossa mano Se eu não te salvo Outro Costa Outro Costa sua Dois Costa sua Ali ó Porque ele pega o cara Nossa eu pinei legal No cara Meu deus Que isso Eu pinei legal Agora O granada Meu pé Sua bunda Que você acertou Nossa Vai ficar uma bing Você tá na praça Vai ser bem Mais Não Esquerda 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 Caralho David Não caiu Naquela hora Você é louco Não Vai tomar no meio Do seu cu Jogo Olha isso Cara Olha o tantinho Que subiu Cara Olha o tantinho Que subiu Meu deus Deu É Tá platina Não Era pra mim Ficar Quanto Eu fiz 4 kills Não foi Depois que caiu Eu fiz 5 kills Foi 5 ou 4 5 né Então 5 mais 6 Era pra eu não estar com 11 11k Mas é isso aí Mano Fazer o que Isso aí Isso aí Vamos jogar mais Vamos jogar mais